Pega as fãs e senta no seu lugar Soando frio até sua vez chegar Trinta segundos pra você me provar Que você sabe fazer o vale e nada O senso vai sufocar Medo em dano faz ver a verdade No olhar de quem vai te julgar Inocente, se prepara Tanto é cada sentação O que não tinha que vencer Aproveita porque tem mais não Dança com raça Louve até as cartas Mas tuas graças viram fumaça Se despedaça Só não arrisca Conta pra casa Se sataça Vai com tudo Vai se arrepender Quebra tudo Faz acontecer Vai com tudo Vai se arrepender Quebra tudo Faz acontecer Porque eu não vejo vida naquele olhar A indiferença é o que me desespera Porque eu não fiz tatua na memória Pra que eu reviva cada vez que sonha Se eu falhar Se eu falhar no caso e me esquecer Com certeza eu vou me arrepender Se eu falhar no caso e me esquecer Com certeza eu vou Dança com raça Usa até as cartas Mas tuas graças Faz tuas graças Fazer a fumaça Se despedaça Só não arrisca Volta pra casa Fazer a fumaça Essa taça Vai com tudo Vai se arrepender Quebra tudo Faz acontecer Vai com tudo Vai se arrepender Quebra tudo Faz acontecer Eu vou sair daqui Escrever minha história E tudo que eu não fiz Se perde em minhas memórias Eu vou sair daqui Escrever minha história Escrever minha história E tudo que eu não fiz Se perde em minhas memórias Dança com raça Usa tuas cartas Faz tuas graças Vira a fumaça Se despedaça Só não arrisca Porta pra casa Se despedaça